Imagina que pudesse ter um software que conhecesse os seus gostos, por exemplo, de música ou os seus gostos gastronómicos. Pois é, é possível. E é possível graças a um projeto desenvolvido pelo Inesctec que vamos conhecer já de seguida. Tereza, um beijinho. Seja bem-vinda, faça favor de se sentar. Para estar confortável. Tereza Andrade é professora do Inesctec. Seja antes de mais bem-vinda, como já lhe fiz referência. Sou professora da Faculdade de Engenharia. Muito bem. E sou investidora no Inesctec. Ora, o que nós estamos a falar é de um software desenvolvido pelo Inesctec, com a parceria de muitos alunos da Universidade de Engenharia, que consegue detectar os gostos dos utilizadores. Portanto, traçar perfis de utilizadores. Conte-me tudo. Exatamente. É isso. Nós, portanto, desenvolvemos uma aplicação que corre em smartphones. E para além de conseguir saber os gostos dos utilizadores, portanto, traçar perfis de acordo com o histórico do utilizador, faz mais uma coisa. Porque isto é uma coisa que já se vê, não é? Os motores de recomendação, não é? Quando pesquisamos, por exemplo, no Amazon, não é? Muitas vezes sugerem-nos coisas semelhantes àquilo que nós estamos a ver. Portanto, isso é um motor de recomendação que está por baixo. Portanto, o nosso assemelha-se a isso. Mas tem uma coisa diferente, que é ser capaz de detectar qual é o ambiente que nos rodeia, qual é a situação em que nós estamos, no momento em que estamos a consumir um determinado conteúdo. Portanto, também essa componente circunstancial. Nós temos, deixe-me só a fazer referência, a ver algumas imagens também que vocês nos disponibilizaram. Não sei se vale a pena referir-nos. Eu não consigo ver daqui para ali, vejo mal, mas... Está muito longe, não tem importância. Pois. Diga-me... É, por assim dizer, a interface gráfica, não é? Tiramos só screenshots ao smartphone, em que aparece de um lado alguma informação disponível ao utilizador, que é captada de uma forma automática pelo smartphone, e do lado direito aparece-nos uma lista de recomendação, pelo menos um conteúdo recomendado de acordo com o perfil de cada pessoa. Isto é feito através de algumas componentes próprias do telemóvel, não é? Da luz, do som, do GPS... Por isso é que corre num smartphone, porque tiramos partido dos sensores que já existem no smartphone. Como é que isto é feito? Não me vais pedacar tudo, quero muito exclusivo mesmo. Não tem assim nenhuma magia, portanto, o smartphone tem um conjunto de sensores que já vêm instalados, nomeadamente de aceleração, de rotação, luminosidade, podemos utilizar de diferentes tipos, pode ser com a câmera, por exemplo, não é? De ruído, utilizamos o microfone, tem GPS, portanto, podemos saber também localizações, e o sistema operativo que corre no smartphone, neste caso é Android apenas, disponibiliza uma série de funções que permitem aceder diretamente a esses sensores, e portanto, podemos controlar, ir buscar as medidas que esses sensores vão dizer aos sensores para fazerem medidas e para nos darem as medidas, e portanto, temos depois uma camada de software a correr. Saberem se é de dia ou de noite, se a pessoa está num ambiente com muito ruído ou pouco ruído, e lá está a fazer essa questão, além do perfil, do traçar o perfil do utilizador, da circunstância em que o utilizador está. Exatamente, nós chamamos a isso de contexto, e portanto, dizemos que traçamos perfis contextualizados, portanto, então, percebem onde é que o utilizador está. O perceber onde o utilizador está é, por exemplo, distinguir se ele está num local de trabalho, se está sentado, se está a andar, se está em casa, se está fora do país, e isso tudo, no nosso entender, condiciona as preferências do utilizador pelo tipo de conteúdos que deseja consumir, não é? Portanto, é uma coisa, e eu se estou em casa, provavelmente é lazer, e posso querer ouvir músicas ou ver filmes, estrelas, etc. Se calhar de manhã cedo, mesmo em casa, até quero ver as notícias, ou o tempo, etc. Se estou no trabalho, então, deve-me ser sugerido assuntos relacionados com o trabalho, e não filmes, não é? Obviamente. Sim, até por se não ter a rentabilidade profissional. Portanto, se o meu motor de recomendação souber onde é que eu estou, e todas as outras circunstâncias, pode recomendar de uma forma mais precisa, não é? Em que fase é que está também este software? Temos um protótipo completamente desenvolvido, não é? Portanto, nós temos um smartphone lá no Inesc, ele está a funcionar, não é? Temos feito algumas experiências, mas não pode ser despenalizado para o grande público, não é? Porque o software não está otimizado, não temos a certeza de quão resistente é que ele é a erros eventuais que possam surgir na sua utilização, e, portanto, precisamos ainda de... De uma fase ainda de alguns testes. Mas, de facto, o que é inovador, e o que merece, de facto, que nós nos congratulemos por isso, é esta componente do contexto, então. Exatamente, é. Portanto, o contexto associado à recomendação, mas eu acho que mesmo o próprio, só o próprio contexto é bastante inovador e é bastante interessante, porque para além de recolhermos a informação dos sensores, que isso obviamente é relativamente simples, qualquer pessoa utilizando as tais funções que são despenalizadas pelo sistema operativo Android pode fazer, portanto, pessoas que desenvolvem software, mas para além disso nós temos uma camada de software que analisa esses dados, processos, com técnicas de inteligência artificial, e deduz o que a gente chama de contexto de alto nível. Aquilo é o contexto de baixo nível, porque são medidas numéricas que são extraídas dos sensores. E nós que são as medidas numéricas de um conjunto grande e associando diferentes medidas, por exemplo, do acelerómetro e do giroscópio, que é de rotação, conseguimos saber se a pessoa está sentada, se está de pé, se está a andar, se está a correr, e depois com outras informações podemos saber, por exemplo, com as coordenadas GPS, com a altura do dia, podemos ter uma ideia se a pessoa está a correr no parque, ou se está, se sabemos que ela está em casa, ou se está num ginásio, o seu hábito... Eu acho que quem desenvolve software com todo este interesse que tem, que naturalmente que o tem, tem também de se deparar com uma questão que é a questão da privacidade, não é? E que é muitas vezes também falada como o outro lado da moeda, do quão maravilhoso é todo este mundo. É verdade. E como é que isso também é gerido por vocês? Pois, isto é um aspecto que nós temos bem presente e apenas o abordamos pela superfície, não é? Mas é um aspecto que nós queremos ainda aprofundar mais. Ora bem, o que é que nós fazemos para já? Parte dos dados são processados no próprio smartphone, portanto, os dados ficam ali. Não passam para nenhum. Mas outra parte tem que passar, portanto, existe, há muito processamento que é necessário fazer, nomeadamente para detectar as preferências do utilizador, portanto, o que nós fazemos é analisar os conteúdos que são consumidos e caracterizar esses conteúdos. Isso é uma tarefa que exige algum poder de processamento e por isso esses dados têm que ser enviados para um servidor. Claro. Mas não são dados, as coordenadas GPS do local onde eu me encontro, isso não é necessário. Se eu estou a andar a superparar... Que tentam extrair o mínimo de dados possíveis. Exato. E são enviados para um servidor, não associados ao meu nome, mas sim a um identificador que me é atribuído. Claro que depois podemos cruzar dados e depois chegamos a mim, não é? Mas pelo menos temos uma forma de tentar... Mas é um aspecto que efetivamente é muito importante e que temos que analisá-lo com mais cuidado. Claro que sim. Quantas pessoas aí que também estão envolvidas neste... Neste projeto. Que chama-se CARM. Porquê? CARM. Porque é sigla em inglês. É o Context Aware Mobile Recommendation. Portanto, isto tudo está inserido numa... A grande parte do trabalho foi feito por um aluno de doutoramento e é a tese de doutoramento que ele entregou há pouco tempo, subteu há pouco tempo na Faculdade de Engenharia e que vai defendê-la dentro em breve. E, portanto, é essa a sigla que nós usamos, embora se isto for para se tornar numa coisa com mais divulgação para o público, de certeza que vamos encontrar outro acrónimo, não é? Que seja mais... Outra sigla que seja mais apelativa e mais fácil de dizer, não é? Mais fácil sobre tudo isso. Exato. Tereza, muito obrigada pela sua participação e por iniciativas como esta do INSTEC que nos ajudam a levar mais longe o nome de Portugal, que é esse o nosso objetivo. Obrigada. E ficamos à espera de novidades. Está bem. Eu que agradeço por ter sido convidada a vir cá e por ter a oportunidade de divulgar este... Não, não tem nada que agradecer. Portanto, chama-se CARM e é uma aplicação, então, que consegue detectar todos os nossos gostos e associá-los também a um contexto.